Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem? Boa noite! Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas agora que tá de noite Eu tô fazendo aqui umas mudancinhas No meu cenário E do nada deu uma fome Não, falando isso pra vocês Eu tô mais ou menos uns dois Três, quatro Um mês, querendo comer um bolo Um bolo gostoso, né? Já fui no mercado Já fui em doceria Já fui em padaria Já fui em vários locais E todo bolo que eu como não tá sendo o que eu quero Sabe o que eu queria? Eu queria um bolo Com gosto de bolo de casamento Sabe? Eu não sei o que eles colocam, acho que é nozes Alguma coisa que eles colocam, gente Que fica muito gostoso E eu não acho que tem lugar esse bolo com gosto de bolo de casamento Eu queria ir pra um casamento Quem vai casar e me convida Que eu vou comer o bolo Mas tem que ser bolo de chocolate, né? Sabe aquele casamento que faz bolo de pêssego Bolo de, sabe, coco molhado Eu gosto, né? Mas eu não quero Quero de, quero chocolate E aí, ó, gente, ó Cenário, tô mudando aqui, ó Trouxe a cadeira de volta, né? Porque eu sempre fico sentado no chão Só que, ó, fica muito alto, né? Ó Fica muito alto, né? E tipo, não dá pra ver a mesa A mesa tá aqui, né? Aí uma coisa, gente Eu nunca consigo botar um cenário que mostra a mesa em minha cara ao mesmo tempo Ou corta um, ou corta outro Mas, ó, gente Hoje nesse vídeo eu vou fazer pra vocês o bolo mais fácil da internet É um bolo que tem três ingredientes Que é feito com Oreo Essa receita eu peguei lá no canal O canal não, né? No perfil do Igor Rocha Lá do Instagram Eu já fiz a receita dele, deu errado, né? Eu acho que, enfim, né? Eu fiz alguma coisa diferente Mas esse daqui eu acho que vai dar certo É um bolo, né? De Oreo Feito com Oreo, né? É muito fácil Essa receita não é o original dele Já tenho, há muitos anos na internet Já fiz bolo de caneca desse jeito Tá, não sei o que Só que funciona Só que eu vou fazer igual a Oreo faz Quero fazer igualzinho a Oreo faz Por quê? Pra ficar do mesmo tamanho Porque parece ser muito gostoso E eu já fiz bolo de Oreo E é uma delícia, né? Agora igual a Oreo faz eu não fiz nada não Tá, então bora começar o vídeo Ó, gente, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, ó São os Oreos Primeiro, ó, vou falar um negócio pra vocês Quanto eu gastei aqui nessa receita Isso aqui foi R$9,00 Deixa eu ver quanto tem de Oreo aqui Tem 250g, né? Mas, ó Três pacotes, tá vendo, ó? Vem nesse daqui R$9,00 Tipo assim, né? É um descontinho, né? Porque se eu for comprar um sozinho é R$3,50 Enfim Aí eu comprei outro, né? Pra completar os 350g de biscoito, né? De bolacha Passos, eu sei o que Esse aqui é do Batman, inclusive, ó É temático Ó Ah, peraí Ah, gente, ó Esse daqui ele tem um negocinho Bora ver, ó Esse daqui, pelo que eu tô vendo Ele tem, ó A carinha do Batman Ó, gente, tá vendo aqui, ó Tá vendo? Parece até um Gente, que feio Parece até um, sabe? Um curupira Um bom bicho, assim, sabe? Do mato Tipo É, enfim Eu vou ter que cortar Cortar não, né? Tira essa parte do meio, ó Assim, ó Tira a parte do meio E guarda a parte Ó Quanto deu aqui Ui Caiu aqui, ó Quanto deu de biscoito, gente Ó, isso aqui é 300g, né? E aqui, ó Você separa, né? Um do outro Aí agora Vamos levar isso aqui No micro Mentira No liquidificador No liquidificador Ou então no processador Pra gente, né? Triturar e fazer uma farinha Aqui eu coloquei metade Já Dá pra ver? Coloquei metade Dentro desse liquidificador Eu não tenho um processador Então assim, né? Tá no liquidificador mesmo Outra metade Tá aqui Que a gente vai colocar daqui a pouco Primeiro eu batoi essa Gente, lembrando Isso aqui faz muito barulho Sério Faz um barulho ensurdecedor Ui Ah, mas é rapidinho, ó Não, é Não, só falta Falta mais Aí tá vendo, ó Ele não bate tudo Tá assim, ó Pegar com a colher Cuidado Uma colher boa Vai na colher assim, ó E vai mexendo Porque ele não vai bater tudo Não, ó Tá verdade Você vai pegar a colher assim, ó Vai mexendo Porque isso aqui não bate tudo Aí volta aqui de novo Enfim, vai batendo assim Bate pro outro lado também, ó Pronto, gente Bati tudo aqui, ó Tá vendo, ó Triturei Só que agora Olha só o que eu vou fazer, né? Eu já tive experiência Com isso aqui Então, ó Eu sei um pouco Eu sei um pouquinho Vou passar isso aqui na peneira, gente Pra tirar Ó, uns pedaços Que ficam aqui Sabe, bem grandão Que não tritura Vou passar na peneira Pra garantir que esse pedacinho Não vá, né? Pra nossa massa Porque eles são bem chatinhos De bater Dá um negócio estranho aqui Olha só meus bebezinhos Meus amores Como fica Tá vendo, ó Fica assim Um pó bem bonitinho Isso daqui não consegui, ó Tá vendo, ó Ele não passa aqui Então eu acho que eu não vou colocar No bolo, não Tá vendo, ó É uns pedaços grandes, ó Que não passa Que pode ferrar toda a sua massa Gente, aqui está Olha só Um detalhe Ele não usou isso daqui, ó Ele não usa esse recheio Geralmente a gente usa o recheio, né? Só que ele não usa Gente, eu vou seguir tudo que ele fez Igualzinho Igor Rocha Oficial do Instagram Agora vamos colocar o leite Gente, detalhe É uma xícara e meia Eu li isso Acho que umas dez vezes Pra ter certeza E aqui está Uma xícara e meia Eu achei muita coisa Mas, né? Vou confiar no Igor Rocha Ó Bater aqui Ai não, gente Tá Tá muito líquido esse negócio Gente, gente, gente Pera aí, ó Olha como está essa massa Ela está mais líquida Do que ele mostrou lá no Instagram Mas, né? Bora confiar Vou botar agora aqui O fermento É uma colher de sopa Uma colher de sopa de fermento Eu libei direito também, ó Uma colher de sopa de fermento Talvez é efeito da câmera, né? Tipo assim A câmera dele, né? Tipo, da próxima Aí dá esse efeito assim, né? Mais escuro, né? Um negócio mais espesso Bom, coloquei tudo Agora o próximo passo Botar numa forma untada Com manteiga Ou então margarina, né? Pronto, gente Vou levar no forno Ó Ficou 200 graus Tá Isso aqui Bora lá A gente passou aqui Uns 20 minutos Bora ver como está Ó, ó, ó Ui Ai, quase me queimei Gente, ó Cresceu, né? Ó, ele cresceu, ó Cresceu Deu 20 minutinhos Pera aí, ó Deixa eu pegar aqui uma faquinha Só pra dar uma furadinha Quiquinha Ó, Quinha Ai, tá muito quente, Quinha Sai Ui Ó, saiu, é Saiu, é Quase falado mais um pouquinho, né? Tá bom Ó, gente Vou ensinar pra vocês aqui Uma forma de vocês derreterem o chocolate Sem micro-ondas Vocês pegam a água Fervem ela, ó Fervem aqui a água Coloca ela num potinho Na vasilha Qualquer coisa, ó Tá vendo, ó Que fique assim Em seguida Coloca, né? O chocolate num... Tem que ser de vidro Tem que ser de vidro Não sei o que Ou então pode ser de ferro também, né? Não importa E agora você vai só mexendo Com o calor, né? Do vapor aqui embaixo, ó Pode ver, tá vendo? Eu tô aqui Na pia E vou derreter o chocolate Só com vapor É assim que derrete Sem micro-ondas Olha só, gente Que maravilha Eu tô usando chocolate de flocos E... Tá vendo, ó Derreteu ele aqui Rapidinho Essa dica aqui é muito útil, né? Pra quem tá sem micro-ondas O micro-ondas queimou A tomada queimou Derreteu Sei lá Qualquer coisa Você pode usar Essa dica daqui, ó Muito fácil Agora o creme de leite Eu vou usar mais ou menos Metade, né? Tem que usar metade Do creme de leite Agora é só botar Em cima do bolo Eu vou botar aqui Em cima do bolo, gente Tá vendo, ó Dá uma misturadinha, ó Engraçado A quantidade tá certinha Tá certinha Eu ia falar aqui Um negócio Mas, gente Deu tudo certinho, ó Nenhum... Sabe? Nenhum pinguinho De... Como falar De desperdício Ó Espalhar aqui O... Cobertura O bolo, ele não baixou Continua aqui, ó Inteirinho Bom, gente Olha só Aqui tá pronto Nosso bolo Ficou bonitinho? Ó Dá pra ver Ela tá bonitinho, né? Vou cortar aqui Um pedaço, gente, ó Deixa eu ver Esse aqui Ele fica bem macio Pelo menos esse, né? Pelo menos Esse fica bem macio Agora eu vou tirar Um pedaço, ó Botar Já aqui direto Gente, ó Caramba, eu tô chocado Olha que bonito que fica Olha que bonito que fica Gente Não, eu gostei, ó Eu gostei porque Esse daqui, ó Ele cresceu Dá pra ver aqui, ó Esse aqui ele cresceu E ficou com aparência de bolo mesmo O outro que eu fiz Tá, não cresceu Mas ficou com gosto de bolo Pelo menos Gente, perfeito Aquele gostinho de bolo de casamento Que eu falei pra vocês Ele tá Tá faltando umas nozes aqui Não tem Mas, né O que eu mais gosto Nesse bolo É que ele não fica muito doce Ele fica Um sabor bem suave Doce E fica até um pouquinho salgado Né, né? Um pouquinho Receita aprovadíssima Gente, se vocês nunca fizeram esse bolo Façam Façam Porque é incrível Eu usei Vai, eu gastei aqui 21 reais Mais ou menos 21 reais Pra fazer essa receita Inclusive eu comprei o fermento Se você já tiver fermento Leite Já tiver o que? Femento, leite É Vai só comprar óleo Mais nada E chocolate, né? Chocolate eu gostei Duas barras de chocolate Um creme de leite Mas dá pra fazer com brigadeiro também, né? Você bota brigadeiro em cima Fica perfeito Mas, gente Assim, o dia que tá Tá ótimo 20 reais você gastou Esse negócio aqui É muito bom esse bolo Será? Eu ia falar assim Igor Rocha Meu bolo deu errado Mas não deu pra falar, né? Porque deu certo, ó Ficou perfeito Não se usa a parte branca E Simplesmente fica maravilhoso Aqui, ó Dá pra ver? Ficou igualzinho Ao dele lá do Instagram É, gente Gostou da receita Essa aqui tá muito alta aqui, ó Gente, eu não tô acostumado a fazer vídeo É sentado, sabe? Só no chão Gostou da receita, gente? Aqui embaixo Descrição do vídeo Tem todos os ingredientes que eu usei Vou deixar tudo, né? Pacote, né? Três pacotes Não, ok Gostou do vídeo? Dá uma curtida Se inscreve no canal Porque mais tarde Tô aqui de novo no próximo vídeo Beijo Até mais Tchau